Suba, o martelo. Ô, 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 Bruno. Oi. Lá tu vai fechar a mesa agora, mano, Blackjack. Fecha meia-noite. Assiste o racha aí, ó. Botei pra assistir o racha. Eita o martelo, olha o martelo. Mano, eu peguei o bônus, o bônus de 30 mil, o martelo veio. Eita o martelo! Não, mas ele veio, ele veio cedo. Veio cedo. Ah, toma! Veio cedo, veio cedo! Calma, calma, não comemora, não comemora! Meu Deus! Não comemora! Eu vou jogar esse jogo. Ahhhh! Meu menino! Ahhhh! Que? Ahhhh! Caldor Marreta no Thor, tava quatro vezes ainda, moleque. Ele fez 150 mil. Relaxa, porra. Falei que eu ia pegar. Clica, viado. Clica, calma. Ainda tem mais, tem 19 rodadas. Relaxa, o martelo vai vir de novo. Falei que é um milhão, é um milhão, fale...